Fala pessoal, Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com Felipe. Hoje o vídeo pessoal é sobre, é uma ideia de como colocar produto na vitrine quando você fica sem opção e você só tem apenas pão de ló e uns recheios. Então o vídeo é mais sobre isso hoje. A receita desse pão de ló tem aí no canal, tá? Olha aí, eu vou usar essa fatia, tá? Pra colocar, que às vezes suas tortas elas acabam, você não tem mais tempo pra fazer nada e o que lhe resta é isso aí. Vou pegar uma ganache pronta, uma ganache branca, essas que já vendem prontas aí, ó. Vou colocar um pouco, não tem receita, tá gente? Isso aí é a olho mesmo. Vou colocar um pouco de ganache. Leite em pó, exato, estou fazendo um recheio de leite em pó. E vou colocar um pouco de chantilly, chantilly, pra dar mais leveza. Essa mania de falar chantilly, né? Minha. Chantilly. Aí eu vou misturar agora, pra dar leveza ao recheio. Isso salva muito, hein gente? Às vezes fica vazio a vitrine e você fala, meu, preciso colocar alguma coisa na vitrine. Então, isso aí é uma opção. Vou mostrar um modelo, assim que eu estou fazendo. Mas aí você pode fazer vários modelos, pra ocupar espaço lá, tá certo? Estou molhando o pão de ló com uma calda feita com leite condensado e água. Qualquer dia desses aí eu irei mostrar pra vocês a proporção que eu uso, tá? Só rechear. Pessoal, coloque aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Curta o vídeo. Vamos curtir o vídeo, pessoal, por favor. Compartilhar. Isso ajuda muito o canal. E quem puder contribuir com o canal, eu agradeço. Todos os dados estão aí na descrição do vídeo, tá certo? Obrigado. Pronto, recheei. Irei cobrir com a outra parte. Irei molhar novamente. Olha, isso salva muito, hein? Salva muito quando você está sem produto pra colocar na vitrine e você tem uma vitrine enorme. Ou então tá zerando os produtos lá e você fala, e agora o que eu vou colocar na vitrine? Essa aí é uma opção, tá? No final do vídeo vai ter outras opções de modelos. Troquei a espátula aí pela espátula L. Fica melhor pra alisar a parte de cima do bolo. Tirando tudo o excesso. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do canal? O canal tá ajudando vocês aí na produção. Comente aí, tá? Aí eu vou cortar na medida daquela forma que eu mostrei pra vocês. Vou cortar uma por uma. Agora nós vamos passar um pouco de chantilly nas laterais, né? Onde nós cortamos. É isso mesmo. Tem que alisar uma por uma. Mas é rapidinho, tá? Isso aí pra você encher uma vitrine. Se você fizer três sabores, já dá quinze fatias dessa. E quinze fatias já vai ocupar aí uns dois metros de vitrine, tá? Se você pegar quinze fatias e colocar uma no lado do outro, já dá uns dois metros de vitrine. Já dá uns três sabores de bolo. Às vezes você tem que se virar nos trinta quando o produto acaba lá fora, né? E você não tem mais em estoque aí pra repor. Aí, ó. Faz um acabamento. Irei mostrar uma decoração, tá, gente? Mas não se prendam a essa. Faça uma decoração que você achar melhor. Estou usando aí um acabamento com chantilly. Chantilly. Ô, mania de falar chantilly. Leite em pó por cima. Aí você pode usar o leite em pó da sua marca preferida, tá? Agora a gente coloca uma decoração por cima. Irei usar o Fisales. Porque dá um destaque legal no branco, ó. Não precisa de muita coisa. Fica uma fatia leve, não fica pesada. Você pode vender por unidade, pode vender por quilo. Aí vai depender de vocês, tá? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Do canal. Não deixe de curtir, compartilhar. E quem não for inscrito, se inscreva aí. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aí, tá certo, pessoal? E agora vai passar outros modelos pra vocês terem ideia. Olha aí como é que elas ficam na vitrine, ó. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.